Mas agora o verão definitivamente acabou. Entramos agora no outono, mas começa a fazer um friozinho aqui na capital. E nada melhor do que estar bem vestidas dos pés à cabeça. Então nós fomos a uma loja, que é a loja que causa os meus pés da marca Lessor, pra vocês conhecerem um pouco mais da nova coleção. Hoje eu vim até o Shopping Vitória pra mostrar pra vocês aí de casa a marca que veste os meus pés, a Lessor Calçados. Vou conversar com o Jean, que é gerente aqui da loja no Espírito Santo, e vai falar como que surgiu a marca da Lessor e quando ela veio pro Espírito Santo. Olá, galera. A Lessor tá no Espírito Santo desde maio do ano passado. É uma marca que surgiu em 1984 em São Paulo, em Rio Preto, que é o interior de São Paulo. E qual é o maior diferencial hoje da marca? O maior diferencial da marca hoje é o conforto. As nossas sapatas, elas são confortos que nenhuma outra tem, com certeza. É indiscutível esse conforto, que é o principal pra mulherada, né? Sapato tem que ter conforto, não adianta só ter beleza. Mas as bolsas é um item que faz muito sucesso essa mulherada, porque além de ser muito bonitas, ela tem um diferencial, não tem? Sim, nós trabalhamos somente com um couro e a coleção de inverno veio muito bacana. A gente usou um corte a laser bem bacana, que combina até com a sua sandália, a bolsa que eu vou te mostrar. Qual bolsa? Mostra pra gente falar um pouquinho dela. Temos essa bolsa que é um tom que tá muito bacana, que é o tom rosé, é o dourado rosé que tá super em alta agora. Sem falar que o brilho tá tomado no inverno, tá? E esse corte a laser, com esses detalhes super bacana, tá deixando a bolsa maravilhosa. Você pode ter certeza que com a sua sandália você vai arrasar na noite de capixaba. Eu vou trocar esse look e vou te mostrar como o sapato compõe o look e é muito importante na hora da escolha. Pois é, então vamos ver a diferença que um sapato faz na roupa de uma mulher. E aí, Jean? Roupa nova, sapato novo, o que falar desse look? Gostou? Adorei, maravilhoso. Então, o pipitur preto com a meia pata na frente, que é super confortável, independente dele ser alto, com a meia pata dá o conforto. O black and white tá super em alto, com o vestido branco, super colado pra balada, com o pipitur muito bacana e o brilho que você viu que tem no sapato. A gente não poderia esquecer da bota, que é marca registrada do inverno, né? Uma bota de couro bem bacana, super confortável, não é de salto. Ela tem uma plataforma toda de plataforma, na verdade, né? Como vocês podem ver, super confortável e baixinho de cano baixo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.